Quando aconteceu a festa da Vila Maria, aqui ao lado, e eu estava 25 anos sem compor, sem cantar, resolvi voltar, pegar o violão. E eu fiz uma canção, mais ou menos uma semana antes da reunião. E eu fiz uma canção, mais ou menos uma semana antes da reunião. Vivi 50 anos para estar aqui, não é preciso o tempo para passar a vida a limpo. Tivemos 20 anos para nos apaixonar, está tudo contado no mesmo livro, ora poesia, ora quase polícia. Tivemos 30 anos para nos desinibir, e a noite os mistérios e as vergonhas de aprender. Não precisa ter pressa, não precisa ter missa, nem precisa ter poça. Tem uma semana para me salvar, vivi 50 anos para estar aqui, não é preciso o tempo para passar a vida a limpo. Tivemos 40 anos para nos compreender, sonhamos com a força, setos da eternidade. E um corpo poderoso e um corpo poderoso e forte, sem o medo, sem segredos. E o desejo nos olhos que crescem, nos pequenos filamentos que lhe enganam, fruta, bicho, semente, crescendo todo dia na nossa frente para nos arrelar. Além do tempo e apesar dele, meus primeiros cinco anos para entender. Uma semana para me salvar, me salvar, me salvar, me salvar. Uma semana para me salvar, me salvar, 50 anos para estar aqui, não é preciso o tempo para passar a vida a limpo. Uma semana para me salvar, meекс, comunicar, government, saber, comer, 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 comer. O bisa comer. O canso junior em foi muito número sehr Ano itor hará O canso sem t subscriber O ben As vezes Visual mining